Se inscreva no canal! Bom dia Madrugamos O sol nem nasceu A gente já tinha acordado Mas o sol já está saindo agora Vamos fazer mergulho Na Lagoa Misteriosa Depois a gente vai fazer flutuação No Rio da Prata E depois no final o Buraco das Araras Todos os passeios aqui em Bonito Você não pode ir direto Você não pode simplesmente pegar seu carro E todos tem que ser reservados com a agência E todos te dão um voucher Para você chegar lá e entregar na hora Fiquei super ansioso Para o dia de hoje Carol vai mergulhar? Sim Com as Anacocas? Não Não vou mergulhar com a Anacocas Ah, está a 37 km da cidade de... Jardim Jardim Chegamos aqui Foi tudo muito corrido Tentamos chegar o mais cedo possível Mas mesmo assim parece que As horas de manhã Pô A gente está indo agora para a Lagoa Misteriosa Já ficou a roupa O Salvo vai para a roupa dele Que ele vai usar E esse aqui é o caminho Que a gente está seguindo Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Roda mundo Roda Roda gigante Roda moinho Roda peão O tempo rodou num instante Mas volta do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva Faz tempo que a gente cultiva A mais linda roseira que há Mas eis que chega a roda viva E carrega a roseira pra lá Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração A roda da saia mulata Não quer mais rodar num senhor Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma iniciativa Viola na rua a cantar Mas eis que chega a roda viva E carrega a viola pra lá Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda peão O tempo rodou num instante Na volta do meu coração O samba A viola roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No peito a saudade cativa Mas foi só pro tempo parar Mas eis que chega a roda viva Foi muito legal também Tô tremendo, tô com frio A carola mergulhou muito bem Tava, 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 tava sentindo com o meu peitinho Tava vendo? Eu aprendi a saber com isso Dessa vez eu fui com a mão na, na barriga Mas é linda Valeu muito a pena Tava, tipo, a parede Olha aí Roda mundo Roda pião O tempo rodou num instante Na volta do meu coração Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda peão O tempo rodou num instante Na volta do meu coração Olá, estou aqui com o João, da Lagoa Misteriosa, a gente acabou de fazer o passeio, foi muito incrível, mas além do passeio, além da beleza que é a Lagoa Misteriosa, tem todo um trabalho muito bonito sendo feito. Bem-vindo, a gente é feliz com a presença de vocês aqui e a gente está mais contente com esse interesse de falar um pouco da questão ambiental do lugar. A gente também é feliz por fazer parte de uma ONG que é chamada de IAS, que é o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena. O intuito desse projeto, dessa ONG, é justamente preservar. Na fazenda a gente tem viveiros de mudas, essas mudas que são plantadas e cultivadas aqui, elas são para doações para algumas fazendas onde já foi destruída a mata, principalmente a margem dos rios. E esse projeto a gente já recuperou várias áreas. A Lagoa Misteriosa, ela faz parte também desse projeto. E a gente, quando comprou a fazenda, o Eduardo Coelho, em 2005, as 50 hectares que ele adquiriu, era área de pastagem, então era bem detonada mesmo. No mapa, talvez você percebeu que dá para ver o quanto estava destruído, do outro lado da caverna ficava o gado. Então, nas fezes do gado, naquela época, já tinha vacina, já tinha sal. Então, juntava com esse produto, por mais que seja pouco, ele entrava em fase de decomposição, juntava com as fezes do gado e, através de enxurrada, ia para ele no lago, porque não existia contenção. E isso a gente só veio e descobriu em 2009, porque até 2009 a gente achava que o processo da proliferação, da germinação das algas, que é o fitoplâncto, que é uma microalga, que a gente já sabia que tinha essa microalga na caverna, que ela florescia em setembro, outubro, e só ia morrer no mês de março, e abril ela ficava azul de novo. O pessoal antigo falava que a água era azul na década de 60, e foi aí que a gente começou a bater em cima e saber de onde veio, que descobrimos isso na década de 70 da agricultura. Na caverna tem os peixinhos pequenos, que é o lambari, que é o muçum, mas isso foi da natureza mesmo que veio, através da ova no pezinho do passarinho, coisa assim, e a gente sabe que esse animal acabou dando certo e ficou ali. Mas isso lá em 4 mil anos atrás, muito, muito tempo. Então ele faz parte, é da natureza. Já esse processo dos fitoplâncto não, foi diferente. E existem duas formas para eliminar esse plâncto. E uma das formas para eliminar ela é um processo rápido que é químico. E eu fiz parte desse trabalho de observação. No dia que o professor estava ali fazendo o teste, ele colocou o sulfato de alumínio num recipiente de acrílico, transparente, e ele com seis gotinhas de sulfato de alumínio fez todo aquele sedimento decantar. Ou seja, todo aquele plâncto que estava ali, ela grudou no sulfato de alumínio, foi para o fundo e ficou transparente a água. Até dá vontade de fazer isso. Mas como a fazenda, como fazemos parte dessa ONG e lutamos pela preservação ambiental, jamais a gente vai fazer algo semelhante à química. Então nós fomos procurar um outro processo que seria diferente do químico. E descobrimos que o plâncton, ele se alimenta de matéria em decomposição. E essa matéria em decomposição era toda a feze do boi que vinha lá de fora do pasto, era toda a folha que descia, sedimento que ia para dentro do lago. Então a gente pegou firme na caixa de contenção. Fora da mata a gente fez um monte de curva de nível, caixa de contenção fora da mata. Dentro da mata tem um monte de pedras que foram colocadas estratégicas, claro que pedra da região também, para estancar essas folhas que vinham através de enxurrada. E esse processo que a gente vem fazendo, que é o processo lento, ele vem dando resultado. Em 2002, por falta de documentos, de licenciamento, ela foi fechada. E aí quando o Eduardo comprou em 2005, 2008, nós começamos a trabalhar o processo. E o interessante, Carolina, é que essa caverna, ela é a primeira caverna no Brasil que foi licenciada certinho, com toda a documentação em dia. A gente vai fazer agora a flutuação no Rio da Prata, que tem água cristalina e peixinhos maiores. Se a gente tiver sorte, a gente vê uma sucuri. Vamos ver, parece que viram uma ontem ou anteontem. Tá bom. Tchau, daqui a pouco a gente vai. Tchau, daqui a pouco a gente vai.